Que dica você daria? Três dicas que você daria que é importante ter para uma marca de moda, mesmo que se ela não for querer, pode ter uma loja de roupa de multimarcas, até trabalhando com moda em geral. O que você acha, três dicas que você daria, que você acha que é importante? Primeira coisa e a mais importante é você amar o que você faz, né? Eu, assim, tudo que eu fiz na minha vida até hoje, eu fiz com muito amor e eu mergulho de cabeça, assim, até demais às vezes. Então, a primeira coisa é isso, você saber que é isso que você quer. Porque a moda, ou você ter, como você disse, uma marca no mercado de luxo ou uma loja de uma marca nacional, que seja uma loja pequenininha ou uma marca pequenininha de biquíni. Eu tinha uma marca de biquíni antes de ser a diretora da Filiplai. Águas do Brasil era uma marca minha e eu tinha minha sócia lá na Itália também. Eu fazia todo o desenvolvimento. Que legal. É. Então, assim, a primeira coisa é amar e saber que é aquilo que você quer. Segunda coisa é entender o público que você quer atingir. Não adianta você querer atingir um público X quando você desenha para o público Y. Entender o público que você quer atingir. E trabalhar muito. Trabalhar muito e não, assim, é o que eu sempre falo também, ninguém é feliz o tempo inteiro, né? Então, terão dias difíceis, terão dias de muito sucesso, terão dias que a gente não vai ter tanto sucesso e não desistir. É perseverança, assim. Se tu tem certeza que é aquilo que tu queres, é, ah, eu quero ver o fulaninho usando a minha roupa. Vai atrás daquilo. Existem meios de chegar. Vai atrás. Não desiste. Não deu certo a primeira vez. Vai de novo. Um dia vai dar. Porque tudo, quando a gente joga, eu acredito, no universo, e você faz um trabalho bem feito, a gente pega e recolhe. Eu tenho muito isso na minha vida, assim, com tudo, sabe? E eu acho que isso é essencial, assim. E você ter uma marca, você desenvolver. Falar, assim, nem da applying, mas de uma outra marca. Uma pessoa que está começando. Desenvolver um produto. Criar uma lojinha que seja aqui, pequenininha. Daqui a pouco, tu está na praia. De biquíni, por exemplo. Está na praia. Ver alguém vestindo teu biquíni. Vai ser muito satisfatório. Isso é muito bacana. Então, isso gera todo o amor, né? Em cima de um trabalho que tem que ser bem feito. E não desistir, porque não é fácil. Não é fácil. Empreender no Brasil é super hard, né? Mas. Podemos concordar. No caso. Mas a gente não existe, né? Ali, vamos lá. Exatamente. E vocês já foram abordados por grupos, para compra, né? Para entrar em participação. Vocês têm essa vontade? Como que é isso? Então, hoje o Filipe é o único dono, né? Da applying group, como eu falei no início. Que é a Filipe Plying. A Plying Sport, que também eu vou trazer para o Brasil a partir do ano que vem. Que é uma linha mais esportiva. De tênis e acessórios. Tudo para a linha esportiva. E a Billionaire. Na realidade, a Billionaire é uma marca que é exclusiva Europa e Ásia. Eu não tenho nem intenção de trazer aqui. É um público diferenciado. E a Billionaire era uma marca que já existia. Que o Filipe comprou. Há uns 4, 5 anos atrás, mais ou menos. E inseriu no grupo da Plying. Não temos intenção de vender. Porque a gente está... Os números são ótimos. Então, está crescendo bastante. Hoje o Filipe é o único, como eu falei antes. É o único dono de todo o grupo. Ele não tem investidores. Ele não tem banco. A Billionaire é muito leiga perguntando. Tem alguma coisa de... Alguma influência de Sardenha? Porque tem as mesmas coisas? Então, a Billionaire é isso, né? Porque tem lá os restaurantes e tudo. Mas aí tem a marca Billionaire, exatamente. Que era do Flávio Briatore. Dono da Renault. E o Filipe comprou dele. Eles começaram a ficar um ano como sócios. E o Filipe comprou a parte dele. E hoje o Filipe que toca é dentro do Plying Group. E não tem, assim, intenção de compra e de venda, desculpa. Porque ele acredita que ele consegue. E até hoje, né? Os resultados falam que consegue fazer sozinho. Então, espero que continue assim. Que máximo. E é legal quando, né? Você consegue manter como várias marcas italianas, né? Conseguir manter a tradição. É incrível você ficar. Ainda mais sendo ele com investimento próprio, começar. Poxa, super legal. Marcas de luxo mundial. É, porque hoje a gente vê as marcas de luxo. São todas de grupos, né? Tu tem Gucci, Prada, Louis Vuitton. Nenhuma é individual. E são todas de um grupo. A gente não. Acredito que seja só a Plying, como eu falei antes. A Armani mesmo, né? Que aí tem o grupo Armani. Com a Armani Exchange, George Armani. E que seja também um dono só. Que é o George Armani. Que hoje ainda é vivo também. É o único estilista por trás da marca. E a Plying, que é o Filipe. Que o Armani tem 86 anos, eu acho. Tem alguma coisinha. O Filipe, 44. E ele joga. Não, e é legal. Homens, né? Fazendo moda. Esses dias, eu e o Bebel estava falando sobre como a indústria de beauty, principalmente, tem homens à frente que fazem produtos para, a grande maioria, para mulheres, né? E a parte de moda também. Tem grandes estilistas e grupos, né? Que são com a gestão ou a parte todas de homens. É muito curioso isso, né? A gente, até falando sobre líderes, né? Como você, líderes mulheres. É interessante a gente tentar entender por que que, né? Tem uma diferença tão absurda. Não sei se é assim, porque o homem já começou há muito tempo atrás e a gente foi inserindo dentro do mercado, né? Depois, não sei. Pode ser. É uma curiosidade, ou às vezes vem o adulto. É, obviamente. Claro, nomes como o Filipe, por exemplo, e o Jorge, são pessoas que estão à frente. Mas a gente tem uma equipe, né? Hoje, a nossa equipe de designers são de 27 pessoas, mais ou menos, que fazem todo o desenvolvimento do produto. A gente tem um tênis que tem que estudar o solado, tu tem que estudar o couro. Que legal. Nós temos agora, estamos começando com o couro vegano também, alguns tênis, uma linha toda vegana. Então, a gente tem essa equipe de 27 funcionários que ficam no Headquarters lá de Lugano, que fazem essas pesquisas, né? Mas, e aí, desenvolvem os produtos também. Mas quem dá o ok final, sim, é um homem, é o Filipe, mas ali no meio dessa criação toda é um mix, né? Homens, mulheres. Então, é bom porque tu tem ideias de todo mundo, nacionalidades diferentes também. Então, pega o gosto de um, o gosto de outro e faz um mix ali. Não, até porque vocês vendem na Ásia, né? Eu fico pensando, as marcas europeias são super crushes na Ásia. Você vê, você tá lá, né? Tem uma galera comprando vários, principalmente na Itália, que tem, né? É uma loucura como eles consomem. Então, eu fico pensando que são corpos diferentes, né? De alturas diferentes. Como que a marca consegue dar conta, né? De direcionar o produto. O nosso mercado na Ásia é muito grande. A gente tem muitas lojas, muitas lojas. Xangai, Hong Kong, Beijing, muitas lojas por lá. E o Asiático adora um brilho também, né? Então, dá super certo, assim. E eles vão pra Milão, eles compram em Milão, eles vêm pro Brasil, eles compram no Brasil. Estão sempre comprando. É muita gente também. Então, eu acho que isso também facilita, assim. A gente tá virando a feira de ponta cabeça de tanta pergunta de curiosidade. Tô amando, amando.